Fala galera, beleza? Hoje antes de a gente começar a fazer o videozinho Eu tenho que agradecer ao pessoal aí do WhatsApp do grupo do Penalata Que colaborou aí com o canal Porque recentemente o canal deixou de monetizar A gente tá tentando resolver esse... Consegue resolver esse problema, né? Então... Primeiramente agradecer ao pessoal aí Não vou citar não porque foi muita gente mesmo Agradeço a todos que participam do canal Penalata E vamos que agora é É hora de mostrar o mói que rolou aqui Bora pro vídeo! PEDRO 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 PAÍS PEDRO PEDRO Fala manobreiros, beleza? Eu já estou aqui em São Paulo Aqui é sumareno, é isso? Sumareno Estou aqui com o Ian Gordinha Ele vai apresentar agora o projetinho novo Interlago, você estava com o chevetinho amarelo Agora está com um projetinho novo aqui diferente E eu vi que o trem está usado E a preparação ali, o motorzinho foi feito o que? Está com motor 2.2 16 válvulas Está com pleno 1.50 FT450 8 bicos Andando com um quilo de pressão Mostra lá o motor para a gente Olha só a cor desse carro Ficou show Rapaz Esse motor aqui é muito bonito Aí você está andando aqui com um quilo de pressão A turma ali é qual? É uma Borg De 50 a 48 Está com 8 bicos de 80 Coletor pleno Falar para você Um quilo de pressão E está dando para dar uma brincada boa aí hoje Uma brincada séria Viu que demora não Daqui a pouco a gente vai botar um pouquinho mais de força Está ignorante Está muito ignorante E está muito bem acabado O carro foi todo preparado pelo Jair Bem montado E foi terminado ontem também É Terminamos de montar o carro ontem Olha aqui galera Muito bem feito o motor Turbininho aqui Olha o Osmina aqui já está até no verme também Fila é demais Agora eu vi ali que a alimentação dele foi bem feita também Então o trabalhinho ali bem Foi bem feitinho Mostra ali para a gente Vamos lá Tem a parte interna Que é a parte do Beleza Das gombas A linha de combustível Está muito bem feito Olha aqui Um FT450 Olha aí o acabamento aqui Está andando no álcool aqui Está andando no álcool E essa cor também dá um destaque no sol A cor dele ficou muito top Foi restaurado inteiro o carro Desde açoário Frente Porta-mala Tudo E você estava Você estava falando que esse carro está no nome de quem? Esse carro está no nome da Mara e Maraíza Nome das duas Das duas Porque está muito bonito esse carro Olha aí tem até o detalhe ali no carro Olha aí Para dar um pouquinho mais de potência Olha aí Um pé na lata ali É a gente não deixa de acompanhar vocês não Valeu cara Está muito show mesmo O projeto de vocês E está bravo A Dana vai voltar lá para moer Eu vou querer ir de carona Você vai de carona e vai dirigir também Rapaz Deixa você dar uma voltinha mesmo Vamos ver Ele disse que vai dar uma voltinha Eu vou passar vergonha Porque eu estou aprendendo ainda Só ando de 1.0 É Mas vai aprender a andar agora no 1.2 Vamos ver agora Vamos ver se a gente dá conta Tá sim E vamos ver se vamos na pista agora Vamos ver se a gente dá conta Vamos ver se a gente dá conta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.